É o DJ Neto porra, Neto, ô Neto, Neto, ô Neto Um montão na hora da guerra fugiu, quando deu play grade sumiu Um monte ficou indigível na hora que a casa caiu Então da pivaíba o homem saiu, a peteca não caiu Quando melhorou o montão ressurgiu Um montão na hora da guerra fugiu, quando deu play grade sumiu Um monte ficou indigível na hora que a casa caiu Então da pivaíba o homem saiu, a peteca não caiu Quando melhorou o montão ressurgiu Me admiro aquele parceiro que andava comigo Sempre lado a lado até no perigo, mesmo se o aço estivesse unindo Tô te dando um papo que é sério e você tá brincando Quando tu e eu já tava voltando, se liga no papo, sou o que eu tô falando Sou cidade de Deus, fã de Bezerra, filho de Zé Malandro é malandro e mané, mané, quem é, quem não é mete o pé Sou cidade de Deus, fã de Bezerra, filho de Zé Malandro é malandro e mané, mané, quem é, quem não é mete o pé Não me bate, doutor Oi, não me bate, doutor Oi, não me bate, doutor Porque eu sou de batalha Eu acho que o senhor tá cometendo uma falha Se dançamos punk é porque somos funkeiros Da favela carioca, flamenguistas brasileiros Se dançamos punk é porque somos funkeiros Da favela carioca, flamenguistas brasileiros Se liga em mim Dinheiro é bom Mas incomoda Oi, oi, se liga em mim Quando tu tenta, cheio de amigo E se não tem, neguinho rala E é foda Não é mole, não Dinheiro é bom Mas incomoda Se liga em mim Quando tu tenta, cheio de amigo E se não tem Oi Aí é foda Oi, oi Dinheiro pede Mas é ele que acaba com o problema do sujeito Se o bagulho fica doido Tiver que ficar direito Com uma grana na mão Resolvo tudo e aí dou um jeito Neguinho, pretinho Mais ou menos assim Dinheiro é foda Já botou moção na bola Olha o que eu vou te dizer Se o dinheiro é teu, tu mexe Não é teu, então me esquece Por isso, muitos serviram Como exemplo pra você, neguinho Mulher casada mata, mas que revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bule Tocar não se envolve Fingir que é cego Mesmo se ela for top Não perca a linha, stop Já dei um papo, cê dos outros não pode Não pode não Não pode não Não pode não Não pode não Vai deixar pra lá Responde Pra onde É o bonde Fé em Deus, neguinho Fé em Deus, sim Entendeu Fé em Deus, neguinho Fé em Deus, sim Entendeu Espera, fica tranquilo Não perca a cama Nem a compostura Que a hora do homem é uma E a hora de Deus É outra Não perca o foco Não se desespere Se liga, não deixa Que a vida te leve Fé que você tá ligado Que a vida é louca Saúde, uma conta no banco Geladeira em dia Mesma origem A mesma mania E os mesmos amigos E a mesma família E aquele projeto da obra Da tua casinha Com muro branco Grama verdinha Garanja linda Olha a piscina Ainda Vai deixar pra lá Responde Da onde É o bonde Comigo na fé Vem, neguinho Fé em Deus, neguinho Fé em Deus, sim Entendeu Esse, sem maldade Pra quem não conhece É o Anderson Sávio O bigode grosso Então pega a fita E aí